papai deixa eu amarrar para você tem que ser aqui dentro ó ó tem que tirar essa parte aí põe essa parte aqui ó tá vendo aí você prende ela aqui de novo pronto o caminhão está preso vamos pôr lá no fundo para ver se ele está funcionando sai daí menina lá puxa ele puxa papai vai puxa ele caiu ó 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 cha Vamos jogar o caminhão lá atrás de novo Pra ver se esse aí puxa ele, vamos? Assim, ó Isso, vai Ó, se os caminhões pegarem fogo O caminhão de bombeiro tá aqui, ó Tá bom? Pra apagar o fogo Dos caminhões Vai O que é isso? Woo! 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 Puxa ele 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 Puxa ele